Hoje é dia do rock, dia 13 de julho, tem alguma coisa para indicar aí, Filipe? Posso indicar aqui uma... Eu vou indicar uma banda nova enquanto o Filipe pensa. Filipe surpresa aí, pessoal. Filipe pensa em alguma dica aí de alguma coisa no rock, pode ser coisa de rock velho, de velho do rock, a gente tem que fingir que é jovem. Então deixa eu pensar aqui, posso indicar bandas de rock mais novas que eu gosto. Eu gosto de uma banda que é muito legal, que é Idols, Idols não de ídolo, Idols de ociosos mesmo. É uma banda inglesa que faz um som que é um rock pesado, só que não pesado no metal, pesado, eu digo no estilo, assim, que eles não tocam notas padrão na guitarra. Eles misturam hip-hop com rock, assim. Então o que eles fazem na guitarra é como se fossem beats, assim. Então o som é bem legal, eu gosto bastante. Então essa banda é Idols. E a outra que eu posso indicar, uma banda que eu gosto bastante, porque eles são bem, eles produzem tipo dois álbuns por ano. É um negócio nunca visto antes, assim. Uma banda australiana que tem um nome bem complexo, é King Gizzard and the Lizard Wizard. King Gizzard and the Lizard Wizard. Então eles têm, bom, dá pra dar um play lá e ver se, eu só recomendo que vá olhando cada álbum, assim, porque são sons bem diferentes em cada álbum. Tem um álbum que é mais metal, um álbum que é mais jazz, um que é mais psicodélico, mas é sempre na mesma linha, assim, que é algo mais experimental mesmo. Eles experimentam muito, assim, então é uma coisa bem contemporânea, assim. Tu ouve e pensa, nossa, que som é esse? Porque ele remete a uma coisa mais antiga, mas ao mesmo tempo eles trazem inovações ali com instrumentos semitons, semitonados, assim, guitarra semitonada, baixo semitonado. Então é um som diferente quando tu ouve, assim. Então, Idols e King Gizzard and the Lizard Wizard. Boa, boa. Ah, eu tava pensando aqui o que eu poderia falar. Eu gosto, apesar do cabelo mais punk, eu gosto muito de heavy metal, intense metal, death metal, essas coisas assim. E eu gosto muito, por exemplo, de uma banda Arch Enemy, o Jadson e eu já conversamos bastante sobre essa banda, né? E essa semana eu acho que ouvi umas 25 vezes, mais ou menos, uma música que eu gosto muito deles, que, na verdade, não é deles, é do Anita Strauss, e tem a participação da Lisa, que é do Arch Enemy, que é... A música é bem pesada e tal, mas eu gosto muito e acho a letra bem massa também. Posso botar aqui rapidinho. Não sei pra quem gosta, né? Mas eu botei justamente uma parte que parece meio... Efeitos especiais meio escandalosos deles, mas, enfim, a banda esse eu acho muito boa. Arch Enemy é muito boa. E, né, eles têm umas pegadas... Eles têm uma pegada meio nerd, porque eu tenho umas guitarras boas, baterias boas, solos, etc. E as letras são normalmente bem criativas, assim. E eu gostei muito dessa junção. Então eles têm vocal gutural, vocal lírico misturado, ali achei bem foda, assim, pra quem curte. Fica a dica. E... Bom dia do rock pra todo mundo. Arch Enemy agora há pouco. Arch Enemy eu vi agora há pouco. Viu em show em Porto Alegre, né? É. Eu não fui nessa aí, Arch Enemy. Na próxima... Eles estão fazendo agora uma turnê, acho que é na Europa, conhecimentos. Se vier ele pra Porto Alegre, eu... Pretendo saber. É, ele sempre vem. Tem aqui algumas dicas do pessoal. O Josué é uma banda nova, muito boa. É Ignia. Acho que é assim que se diz. Que é da Ucrânia. Vou botar na minha lista aqui pra ver Ignia. E... Ele fala também de uma música que é a Alga, dessa mesma banda, Igneia, ou Igna, não sei. E também alguém indicou a banda... Sullivan King. Não conheço, então... Duas bandas aí pra ouvir, então. De rock. De rock.